Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um dia aqui. Nesse vídeo eu quero te ensinar que vocês podem estar ativando ou desativando aí o bloquear a aparência da tela inicial. Como você pode fazer esse processo eu vou estar mostrando pra vocês aqui nesse vídeo, é bem simples. É pra você aí, certo? Que muita gente costuma mexer aí no seu aparelho, eu vou te ensinar uma maneira que vocês podem fazer pra estar bloqueando a sua tela inicial. Assim qualquer pessoa que tentar mexer, instalar algum aplicativo, você deixa aqui na sua tela inicial, não vai estar sendo possível. Como você pode fazer esse processo, vou mostrar aqui pra vocês. Primeiramente você vai segurar aqui na sua tela, vai abrir algumas opções aqui ó, papel de parede, temas, widgets e configuração da tela inicial, que é essa opção que a gente vai estar clicando. Clicando nessa opção você vai descer e vai estar ativando essa função, bloquear a aparência da tela inicial, impede que os itens da tela inicial sejam removidos ou reposicionados. Ativando essa função, como diz aqui embaixo, vai impedir que os itens sejam removidos ou reposicionados. Até mesmo se você vir aqui, certo? Tentar segurar aqui, você não tem a opção de estar removendo. Você pode ver que a opção de remover da tela inicial não tá, ó, não tá ativada e aparece. Não é possível remover, ó, vou até mexer aqui ó, não é possível mover o item, a aparência com a aparência de tela de bloqueio ativada, certo? Então você pode ver a função tá aí ativada e você não vai poder tá aí mexendo em nada aqui. Isso, a tela inicial vai continuar assim. Claro que você pode estar acessando os aplicativos de boa, mas você não vai poder tá removendo e muito menos instalando eles daqui da tela inicial. Mas o vídeo é basicamente isso, eu vou deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like pra dar a gente pra gente aqui do canal. Até o próximo vídeo, valeu e fui. Tchau. Tchau. Tchau.